Eles começaram a lavar as suas redes, e quando nós falamos de redes, estamos falando de ferramentas. Eles começaram a lavar as suas ferramentas, e no lavar as suas ferramentas, eles estavam colocando um ponto final. Em mais um dia, mais uma noite de trabalho, quando falamos de ferramentas, estamos falando de dons, de capacidades. Estamos falando daquilo que o Senhor te deu e colocou na sua vida. Estamos falando de talentos, quantas vezes por causa da incerteza, quantas vezes por causa da tristeza, quantas vezes por causa da frustração que nós passamos. A primeira coisa que nós fazemos é deixar a ferramenta de lado. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer nesta noite, não abandone as ferramentas que o Senhor colocou na tua vida. Não abandone as capacidades que o Senhor colocou na tua vida. Não abandone os dons, não é hora de parar, não acabou, não é o fim. O seu futuro é glorioso, o seu futuro é glorioso.